Outra aqui, essa aqui eu vou tocar nesse mito aqui, porque é uma dificuldade também muito difícil de entender, e eu entendo, porque dá nó na nossa cabeça mesmo, antes de eu estudar vinho, dava nó na minha cabeça também, vinho verde feito de uva verde. Oi? É. Não, não. Vamos lá. Vinho verde é uma denominação de origem controlada lá de Portugal. Vinho verde só é feito em Portugal. Não tem um outro lugar no mundo que pode fazer um vinho chamado de vinho verde. Ok? É uma denominação de origem Portugal, na região do Minho. Denominação vinho verde. O vinho verde pode ser branco, rosê, tinto e espumante também, se não me engano. Então, o vinho verde branco, ele é elaborado com uvas. Uva branca, mas ela não é branca, branca papel, não é branca papel, entendeu? Não é branca, ela é amarelinha, ela não tem cor. Como ela não tem cor vermelha, a gente chama de uva branca, tá? Alvarinho, por exemplo, é uma uva branca. O vinho rosê é produzido a partir de uma uva tinta, que certamente deve ser o frocheiro, souzão, sei lá, algumas uvas que eles usam lá. Vinhão, algumas uvas que eles usam lá. Aí vai saber qual que o produtor queira fazer. Então, o vinho rosê e o vinho tinto são feitos com as uvas tintas. Não tem uva verde. Uva verde não está madura. Então, não tem açúcar. Se não tem açúcar, não vai ter álcool. Ah, o Fernando está falando assim. É sempre com a varinha. A varinha é uma das principais uvas, sim, do vinho verde, da região do Minho. É a principal uva. Mas não só com ela, tá? Não só com ela. Não só com ela.